Existem doenças que atingem uma grande parte da população e em grande parte dos casos é fatal. Os casos mais preocupantes são o infarto do coração e o AVC, conhecido popularmente como derrame cerebral. Devemos conhecer alguns sinais do corpo que podem indicar que estamos correndo riscos cardíacos ou de um derrame. Os principais sintomas de um derrame são a perda de força ou formigamento que ocorram de um só lado do corpo, dificuldade para falar, confusão mental, alterações na expressão facial como dificuldade para abrir ou fechar um dos olhos ou o desvio da boca para um dos lados. O infarto se apresenta como dor intensa em aperto no peito que pode se irradiar para braço esquerdo e pescoço, geralmente acompanhada por falta de ar. A melhor maneira de lidar com esses males é a prevenção. Atividades físicas, evitar o estresse e alimentação saudável reduzem os riscos. Mas se você identificar alguns dos sintomas descritos, chame imediatamente o SAMU pelo número 192. Prefeitura de Araucária. Sempre com você.